Eu quero saber qual é a política pública deste governo pra tirar a arma do vagabundo e não do cidadão. Quantos oficiais e sargentos e soldados perderam a vida? Eu perdi um amigo meu. Quero saber como é que ele vai tirar a arma do PCC, do Comando Vermelho. A questão da segurança pública, ela começa sim pelo cidadão, pela educação. Agora, o direito à arma e a legítima defesa deve ser assegurado. O cara faz lá um teste psicológico, o cara frequenta o clube de tiro. Agora, chegar e pegar um caso e botar na vitrine. E quantos oficiais e sargentos e soldados perderam a vida? Eu perdi um amigo meu, sargento Rufino, policial do Rio de Janeiro, morto por traficantes. Eu quero saber qual é a política pública deste governo pra tirar a arma do vagabundo e não do cidadão. Hoje, eles estão tirando a arma de quem tem CPF e CNPJ. Eu quero saber como é que ele vai tirar a arma do PCC, do Comando Vermelho. Isso eu quero saber. E não essa narrativa mentirosa deste governo irresponsável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.